Como é que é família? Como é que é família? Na boa? Eu sou o Fosso Boialberto de Cava, futuro pai das crianças. Hoje vou falar sobre o Ferro Jaro da Beira que apurou-se para a próxima fase de qualificação, a BAL, com muito estilo, não é? A equipe de Chiveve fez o pleno no torneio de apuramento para a qualificação a Basketball African League. Sem derrota nos seis jogos disputados no pavilhão do Master Game. Na final do torneio, decorrido durante uma semana em Maputo, a equipe de Chiveve derrotaram o seu homônimo de Maputo 2-0, com números próximos a Japa 100. No jogo 1 do playoff, a melhor de 3, os pupilos de Luiz Hernandes haviam vencido por 93-66. E na noite deste sábado, este verão, a escasso um ponto de 100, ou seja, ganharam por 88 a 99, ganhando assim o direito de representar o país na competição que vai derrubar em outubro próximo na África do Sul. A final do torneio de apuramento foi a reedição da final da Liga de Basketball de 2016, 2017 e 2018. E o fato dos gols de Chiveve, ou de Maputo, iniciado o playoff com derrota, aqui catou os rapazes de Milagre Macome, que entraram bem no segundo jogo, saindo de vantagem no primeiro quarto por 22-18. E é resultado na final dessa etapa. Os campeões nacionais em título conseguiram assegurar a vantagem até quando faltava por jogar um minuto e 27 para o intervalo. Pois, nessa altura, e com um triplo de Will and Perry, a equipe de Chiveve passou a liderar o marcador 42-43. Até que terminaram a primeira parte, em vantagem de 4 pontos, com o placar a assinalar 42-46. Daí para a frente, as equipes foram alternando a alterança do marcador. Isso aconteceu por 7 vezes em todo o jogo. A meio do terceiro quarto, a equipe de Maputo liberava a massa do marcador com um ponto de vantagem, 57-56. Contando com boa armação do jogo por Bades Mozo, que terminou o jogo com 19 pontos e 35% de lançamento de 3 pontos. Mas, no final dessa etapa, era a equipe da Beira, que liderava por 5 pontos de vantagem, 68-73. Milagre Macome centrou o jogo da sua equipe em Álvaro Massa, que assinalou mais um duplo-duplo, que foi o assistente do jogo com 31 pontos e capturou 11 ressaltos dos quais 10 defensivos. O espanhol teve marcação apertada de Elvio Joana, 5 pontos e 6 ressaltos. E a equipe, apostando ao coletivo ofensivo, os jogadores que vinham no banco deram um contributo igual a dos que estavam no 5 inicial. Por isso, a equipe de Luiz Hernandes trataram de clarificar o poderio, chegando a largar a vantagem para 16 pontos, 78-92. O que levou que os presentes pensassem jogo de rimunaria na casa dos 100 pontos. A equipe da Beira só não chegou a centenas de pontos, pois teve oportunidade para tal quando faltavam 20 segundos para o fim. Porém, Ismael Nurmamati, autor de um duplo-duplo, optou por festejar o apuramento da qualificação a balde, visto que estava segurada a futebol por 88-99. A equipe do Shivev pode estar feliz na escolha dos dois esforços para este torneio, visto que os americanos tiveram bom a nível deste evento. Sendo que o fradeiro jogo, Mike Murray, voltou a restar o único duplo com 21 pontos e 15 resaltos, 3 defensivos. Enquanto William Perry contribuiu com 22 pontos, 4 resaltos e 3 assistências. Assistindo, aliás, o Elton Obis foi outro jogador que esteve a bom nível, notando 18 pontos e capturando 4 resaltos numa equipe que apostou no trabalho árduo para superar o déficit competitivo, sobretudo em tempos de Covid-19.